Um tempo atrás, na criação das agências de publicidade, o redator criava o título e encaminhava o texto para um ilustrador, o Layout Man. Aí o Alex Pericinotto resolveu implantar aqui no Brasil o modelo de dupla de criação que ele conheceu na DDB de Nova York. E desde então é o modelo que tem funcionado por aqui. Nos anos 70 e 80, a DPZ, que era considerada uma das agências mais criativas do Brasil na época, tinha duas duplas de criação memoráveis que mudaram a história da publicidade brasileira. Num andar, Washington Oliveto e Francesco Petit. No outro, Neil Ferreira e José Zaragoza. E o reclame reuniu com exclusividade, mais uma vez, a dupla Neil Ferreira e José Zaragoza. Vamos mostrar para vocês no que deu, olha só. Hoje a gente veio até o estúdio do Zaragoza, que é o Z da DPZ, para conversar com uma das duplas mais brilhantes da história da propaganda brasileira, Zaragoza e Neil Ferreira. E você acompanha tudo com a gente agora. Queria que vocês falassem um pouquinho da época em que vocês ficaram juntos. Juntos ficamos 18 anos trabalhando. Às vezes, sem falar nada, eu sabia o que eles estavam pensando. E eles falavam assim, eu estava pensando que você ia falar isso daí. Olha como a sinergia entre a dupla funcionava. Às vezes não precisava falar nada. Eles adivinhavam exatamente o que estava na mente do outro. Quando eu voltei pela segunda vez, foi um movimento que o Zaragoza fez que só eu entenderia e que o mercado caiu de cara no chão. Porque nós almoçávamos cada 15 dias, cada 10 dias, um, dois, três anos. E sempre falando mal de todo mundo, né? E dizendo assim, poxa, como a gente era feliz trabalhando junto. Um dia eu abro o Estadão e está lá um rodapé de jornal assim. Nenhum queridinho volte para casa, tudo está perdoado. Eu voltei na mesma hora. Nós fizemos assim, filmes que ficaram famosos no mundo inteiro. Essa morte do orelhão, o baixinho da cais, ele vai por aí afora, né? Mas fazíamos aquilo assim muito fácil. O trabalho fluía de uma forma muito leve e alegre, sabe? Uma coisa que era um grande prazer trabalhar realmente, propagando, trabalhar com o Neilo. Porque era uma coisa leve. Porque a gente pegava às vezes, né, o caminho de acabar com certos tabus, né? Nós temos uma marca de uísque, né? E realmente tinha que fazer um comercial. Falei, tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o Juca do Ribeira, né? Assim, ele chega... Na casa dele, às seis horas. Pega um copo, bota gelo. Tá vazio. Aí a gente vai começar a chorar. Um país baixista, que no Brasil, homem não chora. Olha, um comercial que eu gostaria de ter feito, tem um diretor chamado Jonathan Glazer, inglês, e um outro tcheco chamado Ivan Zakarias. Eles fazem a maioria do Stella Toa e os comerciais da Guinness. Qualquer um daqueles ali eu gostaria de ter feito. Eles têm alguns ingredientes, que é a densidade. São histórias. Elas são sempre densas. É a história de um personagem. Ele sempre fala sobre uma perda, uma conquista, uma espera. E são pequenos curtas, né? São muito cinematográficos. Então é por isso que me atraem. E é... Meus roteiros são maravilhosos. Eu quero que você está esperto. Eu quero que você possa. Você vai me despoir o patrão de talento! Bande de paumas! Vamos, passando na frente! Apoio! Não, 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 não! Não, 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 não!